Alô moçada, eu sou o Marlon Eu sou a Rosclair E eu sou o Maicon E nós estamos aqui para parabenizar o programa Munch Pelos 15 anos de sucesso Valeu Val Tudo de bom Tchau Olha meu amigo Val Nehaidai E a todos vocês que nos acompanham Pela TV Barretos, no interior de São Paulo Pela NGT E claro pela TV Diária TV do Nordeste Eu estou aqui Num grande espaço Com a Dama do Mor Rosicléia O espaço tem que ser grande Porque senão não cabe a pessoa Já estão se sentindo E para complementar ainda este papo super especial Estou com o Marlon e o Maicon Aqui ao meu lado Mas claro que eu vou começar com as damas Eu quero saber Cadê a dama? Aqui a dama do humor cearense Rosicléia Diga meu ver São muitos anos fazendo o Brasil inteiro rir Qual a sensação hoje De estar cada vez mais atualizado Porque eu não vejo um show de humor Não tem texto Eu vejo improviso Só grandes artistas fazem isso Ô meu filho Ô a generosidade sua Eu acho que a gente Quando sobe no palco Vocês devem saber também Que a gente tem que dar tudo de si Então eu dou o meu melhor Não posso dar tudo Mas a vontade é grande Eu acho que o importante É você fazer O que o público quer ver Então se eu fosse público Eu gostaria de ver aquilo Então eu subo no palco E me entrego E eu tenho a oportunidade Também de estar aqui Com esta dupla Que começou em 1985 E eu gostaria de saber É Se viemos a par Eu gostaria de saber Como é que anda a carreira de vocês Como estão as novas composições Bom André Mas tanto prazer Estou no teu programa A Val Aqui está em casa 85 e fala assim Parece até que é muito tempo Mas é mesmo A gente começou muito cedo Em Santa Catarina Já estamos Nosso Sétimo trabalho Sétimo trabalho Que é o nosso DVD Nosso primeiro que a gente lança E pela primeira vez Aqui no Nordeste Divulgando Aqui em Fortaleza Específico Hoje não poderíamos Deixar de assistir O espetáculo da Rosiclé E os convidados dela Foi maravilhoso Rir demais Vim para o Ceará Fortaleza E não assistir um show de humor Não é vir para cá E a gente Onirrucho é agradável Com certeza E ressaltando Essa figura marcante Do humor O poder de improvisação De improviso Perante as coisas Que acontecem Com o público É uma coisa Que me surpreendeu A gente em show A gente tem um roteiro a seguir Como você também deve ter Algumas coisas a seguir Mas as vezes Quando acontecem Alguns fatos Como aconteceram hoje E a forma com que você conduziu Me surpreendeu A gente acaba pegando isso E colocando também Para o nosso dia a dia Para as situações Que a gente acaba tendo No dia a dia Para levar para o humor De uma forma bacana Parabéns A gente sempre teve vontade De vir para cá Os nossos fãs sempre nos pediram isso E por motivos extras A gente não conseguiu vir Agora a gente está vindo A gente está se surpreendendo Amando Essa região A forma com que as pessoas conduzem A vida aqui Por isso que realmente aqui É o berço De pessoas bem-humoradas Que fazem o Brasil inteiro rir Parabéns Deixa eu agradecer Pelo amor de Deus Eu imaginei Para o Marlon Aqui fora Aqui fora no meu dia a dia Coisa simples Como um café Por exemplo Ou um pão Ou um leite Que a gente tirava da vaca Para ter que tomar Tudo eu passei Da mais valor Foi uma experiência de vida Espero que as pessoas tenham gostado Olha eu vou trocar Para a câmera Que nós estamos aqui E eu vou aproveitar Que estou com o Israel Já que eu estou com o humor E com a música Eu não vou perder a oportunidade De ouvir uma canjinha de vocês Por favor Vamos tentar criar Uma improvisação agora É De forró Pode ser? Pode ser? Ele puxa e nós vamos atrás Então Mas ele já tirou Já tirou o leite da vaca E nós tiramos da jumenta Vamos fazer assim Você fica mais pro ladinho Você fica aqui com a safona Vem pra cá Vem pra cá Estava tão bom Estava bom? Não Só maior aí Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Muito bom Palmas 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 Olha Isso Valne Raidá meu amigo Ao vivo E ainda tendo a Rociclé Fazendo a garota da capa Ficou barbro Olha Quero parabenizar Israel Me fale também Sobre o seu trabalho Bom Tá saindo do forno agora Tô começando uma carreira solo Aqui em Fortaleza Desculpa Eu tô um pouco rouco Mas foi o show Que eu acabei de fazer E tô começando a carreira solo Tocando E cantando Fazendo forró autêntico Que já tá entrando um pouquinho Extinção aqui E tentar levar essa proposta Pro pessoal da Minha idade Assim Da minha geração Agora É muito importante Esse programa Estão me assistindo Agora Eu estou escutando aqui No ponto eletrônico Que a audiência Realmente subiu bastante E eu quero aproveitar Você que está na sua cidade Em qualquer ponto do Brasil Que quiser Que quiser contratar Todas essas feras Por favor Site, telefone Ah, meu telefone É 85 Que é Ceará 9983 mil Mil meu Né Então 9983 mil Então você Liga e a gente conversa Agora Site É Rossiclé.com Agora R-O-S-S-I-C-L-E-A Rossiclé.com E eu queria chamar Valder Você tá devendo a visita Viu Volte aqui de novo O Valder Raidá Faz tempo que não aparece Não só o Valder Como também Obrigado André Pela sua vinda aqui Fazia muito tempo Que a gente não se via Desde aquela época Lá Pois é Então Então Eu queria chamar Todo mundo Que tá nos vendo Pra vir A Fortaleza Aqui na Lupus B Pra assistir O humor de primeira E Marlon Então nos fale também O seu site A gente sabe que a Jana Tá quase lotada Sempre Ó A Rossiclé falou Que liga pra ela Gente Pode seguir a gente Nas redes sociais Twitter Marlen Michael Ou pelo Facebook Marlen Michael Ou pelo Marlen Michael .com.br Lá tem o telefone Agenda As notícias Tudo por onde a gente Trae o que a gente faz Entrar nas nossas redes sociais Israel Souza Seu contato Seu site Israel Souza .com.br No site Você também encontra CD pra baixar Agenda Redes sociais Enfim O site tá Bem completo Isso mesmo Raida Então O que que eu posso falar Quando a gente traz O melhor do humor O melhor da música Fortaleza Nessa nossa revista eletrônica Que é o Munch Nós continuamos por aqui E depois No próximo bloco Nós voltamos Aguardem